A CPI do tráfico de pessoas esteve hoje em Salvador para ouvir autoridades e vítimas desse tipo de crime. Foi a segunda reunião da comissão em estados considerados rotas do tráfico. O repórter Tiago Tibúcio acompanhou a reunião. As senadoras Lídia Sidamata, Vanessa Graziottin e Marinor Brito ouviram em sigilo depoimentos de vítimas do tráfico humano aqui na Bahia. E também receberam do Ministério Público Federal dados sobre o problema no Estado. Desde 2002, apenas seis ações penais foram concluídas. E desde 1990, apenas 49 inquéritos policiais foram abertos. A maioria contra crimes de exploração sexual. Na audiência pública, realizada na parte da tarde, entidades reclamaram da falta de divulgação de mecanismos de denúncia, como o Disque 100, que em 2010 recebeu apenas uma denúncia de exploração de crianças e adolescentes. Me parece que tem muitos processos engavetados, tem muitos inquéritos sem serem concluídos. E tem mais, tem um medo da sociedade, tem um medo, sobretudo, das vítimas de denunciar. As vítimas sequer se consideram vítimas. Estão sendo lesadas, estão sendo encarceradas, estão sendo cerceadas na sua liberdade fundamental e não estão se considerando vítimas. O secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia disse que o governo utilizará as conclusões da CPI do Senado para elaborar um plano estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas. A próxima reunião da CPI acontece no dia 19 de agosto, em Belém do Pará.